Uma idosa aqui de Oswaldo Cruz foi vítima de um furto, mas o prejuízo foi grande porque chegou a 5.100 reais. De acordo com a Polícia Civil, na última sexta-feira, a mulher de 72 anos chegou em casa após uma consulta médica, colocou a carteira e o celular sobre a mesa da cozinha e depois a carteira sumiu. Dentro havia 200 reais e mais cartões bancários junto com a senha. Horas mais tarde, a vítima descobriu que os bandidos fizeram 41 saques em sua conta. O prejuízo foi de 4.900 na conta, mais os 200 reais que foram subtraídos, então 5.100 reais. Quem souber alguma informação a respeito deste caso, pode entrar em contato com a Polícia Civil aqui de Oswaldo Cruz. Aplausos Aplausos Aplausos